Amigas e amigos, o tempo é de mudanças e de solidariedade. O combate ao coronavírus é um desafio mundial. Todos nós estamos no mesmo barco. Nossas melhores armas são a ciência, a informação correta e a responsabilidade individual. Agora tem que ser todo mundo em casa para o bem de todos. O momento exige união. Aqui em São Paulo, nós estamos enfrentando o Covid-19 com muita seriedade e transparência. A doença é séria e, infelizmente, causa mortes. Por isso, sacrifícios são inevitáveis. Nosso esforço está todo voltado para que o vírus tenha a maior dificuldade de se alastrar e contaminar muita gente ao mesmo tempo. Decretamos calamidade pública na cidade para atender a determinação da Organização Mundial de Saúde e reduzir em pelo menos 60% a circulação de pessoas. Se todos nós, juntos, fizermos a nossa parte, protegendo nossas famílias, sobretudo idosos e as pessoas mais vulneráveis, ficando em casa o máximo que pudermos, podemos diminuir o ritmo do contágio e preservar vidas. Cada um de nós tem uma responsabilidade imensa em preservar sua própria vida e de todos os outros. O vírus é um inimigo invisível e traiçoeiro. Todos precisam colaborar para não serem involuntariamente transmissores do vírus. Por favor, fiquem em casa. Quero aproveitar para agradecer a todos os profissionais da saúde, da limpeza urbana, da assistência social, da educação, da segurança. Enfim, a todo o serviço público e das empresas do setor privado, que estão trabalhando 24 horas por dia para enfrentar essa doença. Eles, sim, são os verdadeiros heróis desse tempo. Para cuidar de quem precisa de tratamento, a Prefeitura está construindo 2 mil leitos de baixa complexidade no estádio do Pacaembu e no Aimbê. Eles vão ajudar a desafogar os nossos hospitais e permitir que possamos dobrar o número de UTIs na cidade, passando de 507 para 997 leitos. Compramos mais de 100 mil testes para testar os profissionais da saúde e os pacientes suspeitos. Estamos tomando todas as providências a nosso alcance para vencer essa batalha. Todos os dias, atualizamos as informações técnicas e tomamos novas medidas. O foco principal é saúde, mas também estamos adotando medidas para atender a população mais vulnerável, para garantir que a alimentação das crianças chegue até as casas enquanto as aulas estão suspensas. Que não falte medicamento nos pós-saúde. Que os serviços essenciais continuem funcionando, para manter a cidade limpa, atuando para garantir que a cidade fique abastecida, reduzindo ao máximo os prejuízos dessa crise. Conto com vocês. Com o esforço de todos juntos, São Paulo vai superar essa crise. Eu acredito no espírito solidário, criativo e empreendedor de São Paulo. Mais do que nunca, temos de conduzir os nossos destinos. Por enquanto, fiquem em casa. Muito obrigado.